Esquece o nosso amor, vê-se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece que eu já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer e tu não mereces Mas isso acontece Acontece que o meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te há Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazer Isso não acontece Olá a todos, tanto aqui no espaço da Produza e da Companhia Instrumental como lá em casa O meu nome é João, sou um músico de 28 anos aqui do Porto E trago hoje com todo um carinho um set composto tanto de originais como de covers Como foi o primeiro caso Um tema de nome, acontece de um dos maiores nomes da música brasileira Cartola Já de seguida, o primeiro original da tarde De nome Chapéu de Coco Garganta à corda louca De modinhas por gravar De noite a voz à solta Não deu pela hora passar O cancioneiro à toa Fica a lamentar em vão De dia a obra é outra De chapéu de Coco em mão Em cada pedra gasta Mais um verso se constrói A mão já dói e cansa Mas o dedo à corda torna Semente que aos poucos Ao mundo se mostrará Da qual um dia tal raiz imensa irá raia Mais um canto Mais um canto Ao cair do dia O suster dos segundos lhe traz E o sol a mais certa certeza E o sol a mais certa certeza De que, como agora se põe De manhã outra vez Nascerá Nascerá E contigo a sorrir Todo mundo terá Algo mais que pensar Pois sentir Que teu choro tão teu Se espalha no meu Que tão pouco senti É saber Que o moinho do mundo Não olha o tamanho do grão Toda é sobre o tempo Em instantes Já se foi Aclamo agora ao vento Enorme o canto E o cantor Que de sua janela Atento ao mundo E suas paz Fez parecer tão bela A dor que um dia O fez cantar Bem do seu lado O mesmo olhar E mão que pôs em mão Parceira que tão bela Um dia fez eternizar Canção que deixa qualquer Sala atenta a desejar Que suas portas abram Em tamanha recensão A pele negra Envolve o teu verde café Beija a flor atraída Seu berço Rosa ou prata onde pôs o seu pé Esperou tanto esse chapéu de coco Esperou tanto esse chapéu de coco Espalhou o seu canto por toda a parte Tem tanto vazio o peito Que agora cheio Emerges Na imensidão tão plena De teus versos Eternos Eterno contigo a sorrir Todo mundo terá Algo mais que pensar Pois sentir Que teu choro tão teu Se espalha no meu O que tão pouco senti É saber Que o moinho do mundo Não olha o tamanho do grão Muito gosto Em finalmente ter a oportunidade E agradeço mais uma vez Aqui à Produz E à Companhia Instrumental Para finalmente E de modo mais oficial Dar a conhecer O meu trabalho autoral Voltamos aos covers E vamos até Espanha Onde eu recentemente Ouvi uma artista de jazz Chamada Rita Paez Que também tem um enorme gosto Pela música brasileira E recentemente lançou um álbum No qual está incluído este seu original Nunca vas a compreender Nunca vas a compreender Como o eu disse Tu me hablabas de amor De sou também Te falto por demonstrar Que eras capaz de beber aquello Pero não te esqueça, por favor Que sigo aqui e não quero viver mais por ti, meu amor Tudo com o tempo decidi Que é um recorde Tudo aquilo que passou e me matou por dentro Nunca vas a comprender Que eu te quise Nunca vas a comprender Como o hice, tu me falabas de amor De isso também eu te falto por demonstrar Que eras capaz de beber aquello Pero não te esqueça Por favor, que sigo aqui e não quero viver mais por ti, meu amor Con o tempo decidi Que é um recorde Tudo aquilo que vivi E me matou por dentro E me matou por dentro E me matou por dentro Saberás tu O quanto eu bebo dos teus olhos Meninos Esses que em trajeto ao chão Me aceitam quando se deitam nos meus Não me dou Nem me dou Nem me quero Dar sem o teu O querer pra ver Sem a maneira doce Com que hoje O amanhã Tarde de manso E por palavras tuas Os refrões Os refrões Até então Os refrões De uma canção Para depois Tarde de manso E por palavras tuas Os refrões Até então São versos De uma canção Que a guardas Dos A Spirit A Spirit O Pacantil A Spirit O a Spirit O a Spirit O Pai O a Spirit O a Spirit Vou aqui à água, que já devia ter sido antes desta última. Esta música foi inspirada numa fotografia proposta num workshop com uma artista portuguesa que eu fiz há pouco tempo, algo que eu nunca tinha feito numa fotografia, extrair o sumo, o que é que depois acaba por ser um reflexo de nós próprios. Engraçado. Voltando aos covers e agora música portuguesa, um artista relativamente recente chamado Luís Félio. Um tema chamado Maio. O nosso amor partiu a medo E em tanto desencontro voltou mais sossegado Aos poucos fomos aprendendo Teimosos como touro Num amor desarrumado Hoje o sol voltou E no mesmo lugar Tu sempre aqui ao lado Dançamos outra vez Ainda estou apaixonado Saís no calor do teu momento Fica a piada tua A esperar-te às seis da tarde Tu tens colegas e emprego Papéis, vida de rua E a força da bondade nunca te enganou Não vais planear Se a dúvida dá certo O certo sai furado Se estamos bem, tá bom Já lá vem a luz do maio Hoje o sol voltou Hoje o sol voltou Sem amor para este ar E a festa das flores Não soube a quase nada Sem dizer o teu nome Saudade não acaba Se hoje o sol voltou O encanto a quebrar Mil cheiros no ar E a chuva no molhado Mas ficámos os dois E esse sonhar já se fez maio Dedicada a quem recomendou Que eu incluísse na setlist E agora como último original Do meu alinhamento Talvez a primeira música que eu compus Da qual Não digo verdadeiramente me tenho orgulhado Porque isso seria Mas a qual eu achei que se viesse de outro lado qualquer Eu certamente ia ouvir Valendo o que vale Mas acaba por ser aquilo que realmente interessa Deixa a luz acesa para ver Não vá teu armário sofrer Uma tal magia feroz Daquelas que nós dois cabem saber Larga todo o peso Guia a tua voz Pequeno se tiveres de alguém chamar Do meu lado ao medo vais cantar Guia a tua voz Na tua canção E deixa o sonho ouvir Meu velho embalo teu Que quase por magia Se agita de todo o mal Todo o mal se vai Chegará o tempo Chegará o tempo em que tu Chegará o tempo em que tu Noites muitas embalarás O passar do tempo será O passar do tempo já foi E o passar do tempo É que até a mim te traz E o passar do tempo E o passar do tempo É que faz Tudo andar Tudo andar Guia a tua voz Na tua canção E deixa o sonho E deixa o sonho ouvir Meu velho embalo teu Que quase por magia Se agita de todo o mal Todo o mal Todo o mal Se vai Todo o mal Se foi E deixa o sonho ouvir E deixa o sonho ouvir E agora sim Este foi o último original De nome Velho embalo meu E agora Uma das minhas grandes influências Em geral Eu tenho muita influência Vou buscar muito A música brasileira Mas em geral Um artista em específico Que adorava este Este preciso set De violão e voz João Gilberto Que ao decidir O alinhamento de um álbum Com Tom Jubim Lhe recomendou Uma música já de 1940 Que eu vou tocar agora Logo a seguir A ver o meu último Recarregamento de Água Antes de concluir Mais uma vez Muito, muito obrigado À Produza E à Companhia Instrumental Por me darem Esta oportunidade Impecável Com condições Muito, muito boas O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o marreco sorridente Pediu Para entrar também No samba O ganso Olhou pra dupla E fez também Quém, quém Olhou pro sim E disse assim Vem, vem Que o quarteto Ficará bem Muito bom Muito bem Na beira da lagoa Na beira da lagoa Foram ensaiar para começo Tico, tico, tico no futebol Tico, tico no futebol Tico, tico no futebol Tico, tico no futebol A voz do pato Era mesmo desacato Jogo, tico no futebol Jogo de cena Jogo de cena com o ganso Era mato Mais um gostei do final Quando caíram Na água Ensaiando o vocal Quém, quém, quém 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 Quém Obrigado.